. 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 das duas pessoas que pediram esta música, por isso acho que vai ser uma boa experiência. Rage Against the Machine é sempre bom, por isso tem uma boa cover, e Vob é sempre ótimo, estas meninas, estas guerreiras, por isso, vamos ao vídeo Zé. E cruzou pessoal, vamos lá, a gente não se esquece o de Vob. Mais Vob, os Zé trazem mais Vob, vamos embora, os Zé estão de volta, e Zé Vob com Guerilla Rádio, e os sons, ah já aqui estão Zé, já aqui estão Zé, já aqui estão, as TVs ficam com este, ok Zé, ok, ok, vamos para o vídeo, vamos para o vídeo, vamos para o Zé, vamos ver, vamos ver, até me falta a voz Zé, até me falta a voz Zé, agora quer ver, tu curioso, tu curioso, tu curioso Zé, o gesto curioso está toda a gente curiosa, quer dizer, o pessoal já sabe a música, não sei o que não, é verdade, vamos ver, vamos embora Zé, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Zé, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Zé, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Zé, vamos lá. Zé, vamos lá. Zé, vamos lá. Zé, vamos lá. Pera, pega, calma, 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 a música vai ao meio e o Zé tem de falar. Zé, o que tu achas desta versão dos Rays Against the Machine, Zé? Diz-nos! Zé, como sempre, está excelente. Está um bom cover. Está uma boa cover, sem dúvida. A baixista... A baixista é o Whitty, está incrivelmente... Gosto bastante da sonoridade do baixo dela, mas ela está uma grande baixista. E mais uma vez está em grande esta música. E olha que também a baterista Zé... A City. Exatamente, a City. Olha que também neste... Está-lhe a dar-me-o. Está assim, claro. Lá baixo e na guitarra também está sempre incrível. Todas elas... Esta versão... Essa aí é a Rays Against the Machine. É sempre um bocado do... É difícil fazer um bocado diferente. Porque tem que soar mesmo aquilo. A Rays Against the Machine. Aquele estilo deles. Exatamente. Mas elas mesmo assim, aquele início... Deram ali um toque mais delas, um bocado mais demorado. Antes de começar a música. E também gostei, já agora desculpa Zé... A apertura, como foi a vocalista. Sim, é mais... Sim, é lá começar. Ai sim, sem dúvida. Foi uma boa entrada. Logo para começar. Essas senhoras são muito talentosas naquilo que fazem. Grandes músicas mesmo. E cada vez estão a demonstrar mais a prova disso. É verdade. São mesmo muito boas. É verdade. Por isso. Pessoal, eu sigo para o vídeo. Inscreve-se aí com força no canal Zé. Zés, é só inscreverem-se. Não custa nada. Clique só na inscrição. Clique aí no sininho. Partilhem o vídeo, ajudem a espalhar a palavra do Zé e já sabem. Sigam nos redes sociais. Vocês já sabem. Exatamente. Não custa nada pessoal. Inscrevam-se em força. Nada, nada, nada. O que é que vocês merecem logo a seguir? É? 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 É isso. Vocês é que são os maiores. Exatamente pessoal. Vocês merecem sempre uma salva de palmas. E mesmo aqueles que já se inscreveram, obrigado aqui do Zésmo. Muito obrigado mesmo. Por isso, vamos ouvir os vídeos. Vamos ouvir os vídeos. Vamos ouvir os vídeos. Bora. S vraiment, vamos ouvir os vídeos. Vamos ouvir os vídeos. Vamos ouvir os vídeos. Vamos ouvir os vídeos. regulated. Cheetah, let's go, we're ready on. Cheetah, cheetah, let's go, we're ready on. Cheetah, let's go. Cheetah, let's go, we're ready on. Cheetah, let's go. Merecidíssimo, merecidíssimo, mais uma grande atuação de Vogue, estas senhoras dominam, Vogue Rules, que é mesmo assim, Zé. Oh yeah! É mesmo, é mesmo, é sério, muito bom, mesmo ali, aquela combinaçãozinha ali entre a marcha na guitarra, ali naquela tampa, naquela parte, tipo, os cubais com o Easy, pá, gostei bastante, muito bom, até, muito bom. E a City, Zé, a City, pronto, a City aqui também, neste... E acho que até gostei bastante também da City, mais uma vez, ela é uma grande baterista, nas músicas todas, ela cada vez, acho que tem-me surpreendido mais, é pá, Vogue, é isso, pessoal. É pá, Vogue, merece-me, merece-me, tem talento, Zé, é aquele talento que está a querer crescer, Zé, percebes? Precisa de crescer. Precisa de crescer e ser divulgado também, mais divulgado ainda, elas já estão a ter uma certa notoriedade, acho eu, já estão a começar a ser mais conhecidas, mas pá, as que deviam ser mais conhecidas ainda vão começar, de certeza, com o tempo. De certeza. Por isso, o que é que a gente tem, Zé, Zé, não perco no próximo vídeo, porque nós também não, pessoal, até breve. Oh yeah, man.